Sou Rui Seymes, professor de matemática da Universidade de Brasília. Atuo ministrando aulas e orientando alunos de graduação, especialização e mestrado profissional. Atuarei como coordenador desse curso de especialização, meteorologias de ensino em matemática, composto por 570 horas. A matriz curricular do curso tem 11 disciplinas, dentre elas tem o trabalho de conclusão de curso, que se constituirá num projeto de intervenção local, integrado e participativo em escola, na qual o cursista atua, a partir da avaliação do desenvolvimento da disciplina, em consonância com as normas definidas pela coordenação do curso e do professor ou orientador. A equipe que atuará na oferta do curso conta também com um coordenador adjunto, o professor Igor dos Santos Lima, e os demais docentes participantes são professores do departamento de matemática, com formação mestrado e doutorado. Teremos tutores no auxílio acadêmico das atividades, que foram selecionados via edital. Aguardamos a vossa participação ativa e engajamento no curso meteorologias de ensino em matemática.